Questão de Direito Constitucional da OAB, Banca FGV, Exame 34, essa prova é de 2022 e a questão fala um pouco sobre a ordem social. A questão diz o seguinte, o governador do Estado Alfa, como represália às críticas oriundas dos professores das redes públicas de ensino, determinou cortes na educação básica do referido ente, bem como instituiu a necessidade de pagamento de mensalidades pelos alunos em estabelecimentos oficiais de ensino que não comprovassem ser oriundos de famílias de baixa renda. Sobre a conduta, o governador, com base na Constituição Federal, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Está errada, pois a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais está prevista na ordem constitucional, de modo que o seu não oferecimento ou o oferecimento irregular pode ensejar, inclusive, a responsabilização do governador do Estado Alfa. Alternativa B. Está errada, pois o Estado deve garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, de modo que ele apenas poderia restringir a sua oferta gratuita em relação àqueles que a ele não tiveram acesso na idade própria. Alternativa C. Está certa, pois a gratuidade do ensino público com a promulgação da Constituição de 88 deixou de ser obrigatório, sendo facultado o exercício das atividades de ensino pela iniciativa privada. Alternativa D. Está errada, pois os Estados e o Distrito Federal devem atuar exclusivamente no ensino médio e fundamental, de sorte que o governador do Estado Alfa não poderia adotar medida que viesse a atingir indistintivamente todos os alunos da educação básica. Quanto ao gabarito, a gente tem que a alternativa correta para essa questão é a alternativa A. E por quê? O artigo 206, inciso 4, da Constituição Federal estabelece que um dos princípios do ensino é a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. O artigo 208 reforça esse princípio ao garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade e estabelecer que o não oferecimento ou oferta irregular desse ensino pode resultar na responsabilidade da autoridade competente. Portanto, o governador do Estado Alfa poderia, sim, ser responsabilizado por instituir a cobrança de mensalidades para alguns alunos de estabelecimentos oficiais de ensino. As alternativas B, C e D, portanto, estão incorretas. A alternativa B erra ao sugerir que a gratuidade do ensino poderia ser restringida para aqueles que não tiveram acesso a ela na idade própria, o que é contrário ao artigo 206, inciso 4, e artigo 208, ambos da Constituição Federal. A alternativa C erra porque a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais continua sendo obrigatória após a Constituição de 88. E, finalmente, a alternativa D erra por sugerir que o governador do Estado Alfa não poderia afetar todos os alunos da educação básica com a medida, uma vez que a gratuidade do ensino é um princípio constitucional que abrange todos os níveis de educação básica.